Que vagabundo! Fora de combate! Aí foi! Para, para! Não! Fica parado! Caraca! Olha a menina batida, irmão! Foi bala mesmo, vira! Olha a menina! Abulança! Abulança! Cuida aqui o instrumento dele, tem alguém contigo! Tem alguém contigo? Tem alguém? Foi bala de borracha, não! Foi tiro de verdade! Foi bala de borracha, não, cara! Põe, cara! Olha aí, irmão! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Não pode não, mano! Tiro de verdade aqui, ó! Olha o que a polícia está usando, ó! Bala de verdade! Fraturou a perna do cidadão, ó! Não! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Para! 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 Vem peito! Vem peito! Vem peito! Não vale! Vem peito! Os membros! Não joga não, porra, não joga não, não joga não, o cara tá ferido aqui, o cara deu tiro, não joga não, não joga não, ele vai atirar mais, joga não Leva não, leva não. Leva não, deixa ele aí, deixa ele aí Faz espaço, espaço, galera Faz espaço! Bala de verdade Upsen, não faz nada Sai, sai, sai Bala de verdadelause, vai ser isso não E aí